Olá, bem-vindos a mais uma etapa do curso técnico em segurança do trabalho. Sou Viviane Lima, engenheira eletricista, especialista em segurança do trabalho. A Tatiana Lopes é a professora das videoaulas e eu a professora que acompanhará você em nossas atividades na sala virtual. A nossa disciplina é a Educação para a Segurança do Trabalho, onde teremos os primeiros contatos com o direito do trabalho. E por falar em direito, vamos fazer uma reflexão? A segurança do trabalho é um ato de cidadania? Cidadania? Você sabe o que é cidadania? A cidadania é a prática dos direitos e deveres de um cidadão em um Estado, Brasil. Os direitos e deveres de um cidadão devem sempre andar juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente uma obrigação de outro cidadão. Assim, estaremos praticando a cidadania do trabalho e a educação para a segurança no trabalho. O principal instrumento de cidadania na área trabalhista é a consolidação das leis de trabalho, a CLT, que conheceremos um pouco durante o decorrer das nossas atividades. Conheceremos ainda o histórico da normatização do trabalho no Brasil, conceitos básicos e, principalmente, normas relacionadas à segurança do trabalho. Conhecer os direitos que a legislação nos garante é importante para viver melhor e precisamos assegurar que eles sejam respeitados. Essa é a prática da cidadania, da educação, da segurança no trabalho. A disciplina de educação para a segurança do trabalho tem por objetivo tratar da conceituação de elementos jurídicos básicos que serão utilizados no dia a dia e na vida profissional do técnico em segurança do trabalho. Visa dar condições para que você, aluno, possa reconhecer elementos básicos de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, avaliar as condições de exposição dos trabalhadores, selecionar alternativas para a proteção da saúde dos trabalhadores, conhecer as normas protetivas da segurança do trabalhador e conhecer os direitos e deveres dos trabalhadores expostos a riscos no trabalho. Durante o estudo da nossa disciplina, precisamos estar atentos à necessidade de constante atualização do conhecimento, principalmente no que diz respeito às leis e normas onde há constantes mudanças para adequação à realidade que vivemos, como por exemplo, na aula 7, no item 7.3, Conteúdo das normas regulamentares, as NRs, são apresentadas 33 NRs e atualmente são 36. Atualizando, temos ainda a NR 34, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval, NR 35, Trabalho em Altura, NR 36, Saúde, Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados. Não se preocupe em decorar o tema de cada uma das NRs. Com a prática do dia a dia, você saberá as mais importantes de cor. E para as outras, sempre deve ter um livro à disposição para consulta. Fique atento, estamos com a discussão sobre a reforma trabalhista. Procure conhecer, estudar, analisar. Isso enriquecerá seu trabalho. Na videoaula 4, há uma atualização do livro didático, onde a professora Tatiane fala sobre as ações do governo, da criação do Departamento de Políticas para a Segurança do Trabalho. Nos últimos anos, algumas das principais iniciativas foram a criação do nexo técnico epidemiológico previdenciário, do fator acidentário de prevenção, do perfil profissiográfico previdenciário e do Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Esses assuntos serão trabalhados nas atividades avaliativas do curso. Bons estudos! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti